Se chover Guarde num copo vazio Minha sede começa a bater Se chover Se nublar Em frente à ponta dos pés Tô voltando pra te encontrar Se nublar Eu passo pelo par que a gente for Quando havia pavio Dias de sol Noites de solidão Se nublar Se nublar Se nublar Se nublar Eu passo pelo par que a gente for Quando havia pavio Dias de sol Noites de solidão E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Nada certo e tudo resolvido, pelo jeito que as coisas não vão E antes mesmo de correr perigo, enterraram o meu coração Por quanto tempo eu vou viver? Tá tudo ao contrário Você não vê Talvez seja você Por quanto tempo eu vou viver? A gente deve se encontrar Precisa algo acontecer A gente deve se encontrar Tá tudo estranho, porém Tá tudo bem, mas não sei Eu só queria saber Da previsão amanhã Parece que vai chover Se pá consigo te ver Sol e chuva Eu e você Sol e chuva Eu e você Nada muda de lugar Tudo muda de lugar E se dane o tempo Nosso amor não é de açúcar Eu não me importo em saber Pois chove mesmo em Belém Mas traga o seu guarda-sol Pra gente se derreter Sol e chuva sol e chuva Sol e chuva Eu e você Sol e chuva Tudo mijuda de lugar Tudo muda de lugar Nada muda de lugar E se for do tempo Nosso amor não é de açúcar Para, para, para Para, para, para Tempo de haver esperança Tanto é que tudo desejo Chega de passar debaixo da porta o segredo Basta de olhar pelo muro o futuro com medo Hora em par sobre a mesa De ser a faca do pão Chega do mesmo caminho trilhado a esbo Basta de ver a desgraça coraça do alheio Basta de abrir outra guia pra ver a megera notícia maldita Do avanço outro índio sem terra Basta de andar pela rua e sentir o presságio Em calço calado O avanço outro corpo no chão Hora de fazer a frente Fortalecendo a corrente Faça valer o confronto latente no peito Basta de ver a megera notícia maldita Basta de andar pela rua e sentir o presságio Em calço calado O avanço outro corpo no chão Ah, 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 ah Música 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 Temos nossos viajantes Temos um bom aguardente pra abraçar o frio Temos muito pra mudar em nós Temos tudo pra mudar em nós Temos nós, só não temos tempo Cai o céu, não há previsão No papel, sonho sem parar E trago outro sol com as mãos É fácil você deter Somos nossos viajantes Temos um bom aguardente pra abraçar o frio Temos muito pra mudar em nós Temos tudo pra mudar em nós Temos nós, só não temos tempo Tempo Temos um bom aguardente pra abraçar o frio 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 É Dessa vez vai ser bem melhor Dessa vez vai ser bem melhor Fúria, vasta, temporal Forte, corta, sangra o punhal Vinha sacra, me aflita Hoje é dia de fé De festa De vida Vivida de nós Dessa vez vai ser bem melhor Alçar Vela Alma sem pavio Precipício Foi se não se viu Dia tinto Sacrifício Hoje é dia de fé De festa De festa De vida Cumprida E só Dessa vez vai ser bem melhor 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 Hoje é dia do fim Do filme Da pele Que habito Hoje é dia da prece Que resta Da pressa Da vida Até se chover Até se chover Não feche a janela Num dia de chuva É assim que baixa a poeira 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 Tem o gosto de sal A saudade que fica Pela fotografia Daquela conversa que ouvi E não entendi E não entendi Fora o freio e o lampejo Do nosso quintal Pelos passos da mãe correria Se lançava aos pingos Até o varal E sorria bonita Eu vou voltar Eu vou voltar Calma Chave Para 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 É assim que baixa a poeira Que lembrança mais doce você me faria Um café apertado ou um abraço com açúcar Opa Sempre trago comigo os passeios da gente Para não ser pesar poesia De pensar no Senhor que antes de ser meu pai Por onde é que andaria? Vou me acalmar Volta Já vi Não fecha janela Nem um dia de chuva É assim que baixa a poeira 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 No meio da tempestade Ela fez minha cama E carimicamente chegou Bem mais perto de mim Sim Eu tenho certo que o nosso encontro é certeiro Belo dia primeiro se abria Se lançava aos pesares A nossa loucura também Eu já cheguei Calma Calma Chave Calma 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 Um, dois Eu não penso mais em você Quando a canção terminar Eu não posso mais te querer Quando acabar Como eu vou saber Que era tarde Quando amanhecer Se choveu demais Eu não lembro mais de você Nem nosso amor Vai aparecer no radar Onde eu estou Como eu vou saber Que era a hora Muito embora eu disse Se algum tempo atrás Se chover Só se chover Se chover Se chover Só se chover Eu não tenho planos pra nós Mesmo amanhã Para o piquenique Que cai bem Uma maçã Eu não deixo nada Ninguém Nem por dizer Não espero flores também Para morrer Como eu vou regar Para a miúda E descansar em paz Se chover Se chover Se chover Só se chover Só se chover Se chover Se chover Só se chover Se chover Dessa vez eu acertei Depois de anos procurando alguém pra contar Os meus segredos, piores medos Meus dedos quase serrei para não me envergonhar E quando penso em meu passado Já não molho o lenço que está guardado Ou se perdeu E aquele cara que quebrava vasos Ou tentava consertar Não sou mais eu Ah, depois de tanta chuva O sol vai nascer outra vez Tô em pé E o melhor é que a sua voz Combina com o meu violão Que sempre está em algum lugar E o violão que vai tecendo o trato Não quer a festa acabar Não deixa o amor desafinar Dessa vez eu encontrei Alguém disposto a me dar gosto de viver É tudo ou nada É madrugada Ou quando o frio chegar Sei que vai me aquecer Ah, depois de tanta chuva O sol vai nascer outra vez O sol vai nascer outra vez Pra mim, pra ti, pra nós Assim, pra mim, pra ti, pra nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O sol vai nascer outra vez 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 Obrigado.